A escola social começou porque a gente dava aula para turistas e as crianças em volta perguntavam quanto era a aula. E a gente sabia que eles não podiam pagar. Com esse mote da responsabilidade social, a gente inventou mais esse benefício e daí surgiu essa escola. A Greenway Brasil tem um projeto social que chama Escola de Surf Ambiental, que atende 40 crianças por semestre de escola pública. E eu já tenho esse projeto há 10 anos no ano que vem. Então eu tenho alunos que começaram comigo e que hoje a gente está treinando, capacitando para ser a mão de obra do futuro. Eles já auxiliam fazendo segurança de água para os alunos da própria escola social. Eu comecei aqui com 4 anos de idade e estou até hoje. E hoje eu virei monitor. A escola eu dou ajuda da aula, faço exercícios na areia. Eu ajudo ela também na recriação. O nosso trabalho é feito aqui em Juqueí. Juqueí é uma praia muito preservada. E a gente tem essa combinação do verde da mata com o azul do mar, que não é qualquer lugar que tem. Então isso aí já incentiva você a ter um trabalho ambiental. Porque você está em um ambiente preservado, limpo, de água limpa, de praia limpa. Então você tem que ajudar a conservar isso. Então, a aula da Escola de Surf Ambiental tem dois momentos. Eles trabalham uma hora de surf, uma hora de educação ambiental durante as aulas que eles têm. A gente nota bastante mudança de comportamento, principalmente em relação ao lixo. Então, também tem um lado social, mas como a gente trabalha com o cunho ambiental, com vários focos do lixo, da mata atlântica, dos ambientes aqui, do ambiente do mar. Então a gente consegue fazer uma integração da educação ambiental com o surf. E que isso faz que fixe neles esses conteúdos. Uma vez que eles estão interagindo com o mar, vendo o lixo no mar, o lixo na praia, e aquilo incomoda eles, já incomoda. Eles já veem a necessidade da separação e da importância de ter esse lado mais preservacionista que eles estão adquirindo. Com o trabalho que eles têm feito de separação de lixo, de descarte, eles cobram quando eles não veem a separação. Ou às vezes cobram dos pais, ou dos ambientes onde eles frequentam. Eu aprendo a reciclar agora. Antes não reciclava, agora eu reciclo tudo com a ajuda da professora. É muito legal. É muito legal você ver que você faz uma diferença na vida das crianças, sim. Que você é mais um apoio. É ensinar o surf, mas ensinar um estilo de vida que não é só o estilo surf. É um estilo de vida saudável e de gente que se preocupa com o dia de amanhã. É um estilo de vida saudável e de gente que se preocupa com o dia de amanhã.